Fala, galera! Fala, mundo de volta com vocês e vamos continuar, retomar o Vald Story, AdSalt City. E antes de eu começar o jogo da última vez, eu tinha esquecido de encontrar uma pessoa aqui, só que o problema é que eu não lembro o nome dessa pessoa, porque eu tinha encontrado um rapaz que resetava as nossas habilidades, mas eu não me lembro qual era o nome dele. Eu sei que ele era o hipnotizador, então, assim, não sei se é... Não, não é a Leroy, não é esse, com certeza não é o peixe. A gente pode ganhar esses itens aqui dos peixes. Viúva, Demônios, Chogul, Devorador, Gernote, o Retorcido, esse foi o último que a gente derrotou, acho que foi esse Gernote. Tagu, Mago, Zuinário? Não, não é Mago, Zuinário. Tagu, Rolo, Contensor, Feral, Eremita, Rolo, Calo, Congelado, Yeti, Corvo, e olha quanta coisa ainda falta. Fúria do Homem Morto. Nossa, ela tem uma história? Armadura forjada da carapaça despedaçada de um general demônio morto. O espírito ígneo do demônio ainda reside na armadura, impuindo ataques com magia de fogo, criado por Racer Deluxe. Tá, ainda tem bastante coisa pra gente achar. Ah, mas o... O cara que hipnotiza aparentemente não é alguém tão importante assim. Eu jurei que... Porra, o bicho reseta as nossas habilidades, sabe? Tipo, eu falei, não, 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 ele vai estar, ele vai estar, ele vai estar, ele vai estar. Então, eu jurava que ele ia estar aqui. Mas, aparentemente, ele não está. Então, vamos logo pro jogo. Não é novo o jogo, por favor. Estamos... É, eu tinha terminado o zigurati, estamos com 77% do jogo. E eu tinha liberado isso daqui. Isso, isso, isso. Eu tinha liberado essa habilidade que vai me permitir passar por... Opa. Por esse tipo de local aqui. E tem, tipo, muitos desses locais que eu vou precisar atravessar. Olha só. Xerlap, Kim, os demônios prenderam você aqui com um canhão de gelo ou um canhão etéreo. Que da hora. Dorei o Xerlap. Vamos chamar ele de Kim. Adorei o Kim. E ele está comendo um bambu. Você não está preso de alguma forma, está? Acho que ele não é muito conversado. Você é tão preguiçoso. O Kim se juntou. Ah, equipe. Nice, nice. Então agora estamos com 85% da nossa tripulação reunida. Eu acho que com essa habilidade eu conseguirei explorar o resto dos mapas. Acho que agora aqui eu não lembro. Eu vou voltar andando, porque eu realmente não lembro se em qualquer uma dessas partes que a gente passou, pode ter mais alguma dessas coisas de atravessar com essa habilidade nova. Eu vou ficar lutando contra essas bostas aqui? Claro que não. Foda-se eles. Por que aqui está fechado? Ah, tá. Porque dá para eu descer. Com a mulher de fogo eu não ligo de lutar, porque não é... Ah, eu quero trocar essa habilidade do fantasma. Eu não entendi ainda o que esse fantasma faz. Então... Eu vou deixar outra habilidade equipada. Eu tinha me esquecido disso. Ó, peraí. Aqui, fantasma. Eu vou deixar a banana, porque é baseada em sorte e em agilidade. E eu usei ela e eu gostei do efeito. Deixa eu só ver o que tem aqui. É só uma forma de eu chegar no andar de cima. É só uma forma de eu chegar no andar de cima. Mais algumas almas demoníacas. Mais uma chance de tecido de seda. Pronto. Tá aqui. Ó, tá vendo? Tem talvez, então... Peraí. Porque, como eu disse, não tenho como fazer o teleporte indo para cima. Tá, mas aqui não tem nenhuma passagem. E aí? Como eu chego... Na verdade, tá vendo que tem uma passagem lá? Talvez tenha, assim, uma passagem aqui e eu só não esteja a encontrando. Talvez ela, de fato, seja uma parte mais oculta. Deixa eu subir lá. Esse, de longe, foi o canhão que eu mais odiei. Porque ele é tordoa. Beleza. É aqui. Ah, tá. Era mais simples. Mas por que eu não estava mostrando? Estava mostrando no mapa? Ah, tem duas ali em cima. Eu não tinha reparado. Nossa, eu sou um idiota. Mas, gente. Pegamos o item 100% do Ziggurati concluído. Ainda não... Acho que não vai dar para eu atravessar uma área inteira com isso, né? Não, não vai. Tá, para cá... Eu não lembro se para cá tinha alguma coisa que eu precisaria desse tipo de habilidade. Obviamente que isso também facilita... Deixa eu ver onde eu estou. Tá vendo que tem uma passagem na parte de cima desse lugar aqui? Eu não me lembro onde isso leva. É essa daqui. Ah, não. Aqui é só onde eu achei o... É, só lá em cima tem alguma coisa. Eu falei isso. Eu não sei se essas porcarias significa que de fato eu vou encontrar algo lá em cima ou se é simplesmente eles fazendo a continuação do cenário. Ai, coisa. Tá. Posso vir por aqui? Porque eu acho que é mais perto. Encontrar a marca de Valdes e o pó divino. A marca de Valdes eu já encontrei. Ah, não. Na verdade aqui eu não faço... É. Drone. E aí, então, falta eu encontrar esse tal de pó divino ainda. A marca de Valdes não vai ter nada. Não vai ter nada. Em alguns casos porque eles me deram dano e aí eu fico com raiva. Tá, aqui eu já andei tudo, beleza. Não me lembro de nada que tinha me impedido no passado. Tá, aqui eu voltei... Aí, eu não sei o que tem aqui, na verdade. Deixa eu dar uma olhada. Vai, só que é uma área que eu não sei se eu conseguia pular antes. Não conseguia. Tá vendo? É importante a gente explorar tudo. E aí, Axan? Reina, todos os demônios e anjos que encontrei aqui são fracos. Você provavelmente se divertiu matando eles. Não diria que é divertido. Vou com você, então. Quero entrar na ação real. Nice. Axan se juntou à sua equipe. Tá. Ah, na verdade o relógio me mata sim, olha só. Uma dúvida. Tá, a dúvida era. Será que eu posso usar o pulo duplo? Depois de... Depois de... Teleportar? Tá, chegamos na Rota Oeste. Isso aqui me leva a Ish de novo. Mas esse lugar aqui não está em 100%. Então... Pode ser que aqui tenha algo... Que com essa nova habilidade eu consiga atravessá-la. Tá. Eu peguei a alma. Mas aparentemente Aqui é só É só pra cima E eu nem posso Ir de fato Tá, beleza Vamos dar a volta Eu tenho que achar tudo, tá em 92% Então tem algo ainda A ser explorado aqui Agora O que é esse algo? Aí eu não sei Tá aqui Um espaço tão pequeno Eu sempre fico desconfiado Desses locais Aqui tem uma passagem, também não Eu sempre fico desconfiado Desses locais Ah, eu não creio que eu fui atordoado Tá, deixa eu ver Não tem nenhum lugar Que pareça ser uma passagem De mapa Que eu posso explorar Então talvez os mapas Eu já tenha encontrado tudo Acho que tem mais a ver Com ser algo dentro do mapa Alguma área dentro do mapa Que eu não acessei E o pior é que pode ser Naquela área que eu caí Porque eu caí dois níveis Talvez se eu cair Só um nível Que é aqui Melhor não Na verdade eu vou ter que testar Tá, tem um lugar Do lado lá Que dá pra eu cair Deixa eu testar ele Pelo menos é rapidinho Isso daqui Agora que é essa parte De cobrir o que tá faltando E até porque eu quero ver Se eu pego tudo Pra não deixar Ishki morrer Eu tenho que achar O lugar do tal Gerador de energia E o pior é que talvez Não, é só daquele lado lá Que tem a área Que eu tô procurando Eu só tô matando Porque eu não gosto Nem um pouco deles Agora que eu tô reparando Cada bicho que eu mato O cajado carrega De um autor diferente Eu não sei se isso Acontecia antes Ou se era simplesmente Eu que não tinha reparado Porque ele carregava Com um tom de Vermelho, eu acho Vermelho ou marrom Na hora que eu tava Batendo nos demônios Aí então O bagulho Fica aqui Tinha mais uma pessoa Que eu não consegui Nem ver o nome dela Porque, nossa Esse lugar eu já passei Tantas vezes E eu simplesmente Não tinha caído No lugar certo Pelo menos Porque eu provavelmente Caí lá embaixo Algumas vezes Ai, que coisa Ainda bem que eu insisti Reina Então você está viva É a Reina E quanto aos outros Ah, eu estou reunindo todos E aqueles que Ah, tá É o Dev Que tá errado E aqueles que encontrar Devem ir para a biblioteca Porque o Dev Concorda com aqueles Vamos para lá agora Cuidado Algo estranho Está acontecendo Nesta cidade Van Yamadi Nossa, mano Ele tava num lugar Muito fácil Revoltante Ele tava num lugar Muito Muito Fácil Na verdade Eu acho que Eu não preciso Preciso liberar aquilo Tá, agora foi 100% Não, ainda foi 90 Eita porra Ainda estamos em 92% Se eu tivesse Completado 100% Dessa área Seja logo Que estiver faltando Eu não ia ter Achado esse cara Porque eu não ia ter Voltado aqui Para fazer Busca mesmo Aqui tem uma Para baixo E uma Para a esquerda Da esquerda Me permite chegar Embaixo Depois Então Eu me lembro Desse lugar Aqui Eu acho Que não vai ter Nada novo Para eu encontrar Eu consegui fazer o que eu queria Foi legal Eu queria ter visto o lugar inteiro Através de um teleporte Foi o que eu consegui fazer Foi bom Estou satisfeito Comigo mesmo E agora Eu posso vir para cá E ver o que tem aqui Para ver se tem alguma coisa Porque ainda está em 92% Então alguma coisa Escondida Tem Pode muito bem estar Atrás de uma porta Angelica Ou o que for Mas algo Tem 92% Na ropa Apoetia ainda Será que é ali? Acho que aqui É só Para Me levar Para outra área Não tem nada Beleza E ali A gente já testou Então Teria que ser aqui Cara Eu fui em todo lugar Esse é outra Ah Tem uma É a hora que eu abrir A hora que eu abrir A porta Vai dar 100% Beleza Beleza Vamos para cá Agora E aí Nós chegamos Novamente A Aqui Ainda não tem Nenhuma marcação Deixa eu ver Para abrir os esgotos Os esgotos Estão com 80% Só Então pode ser Uma boa área Para Se explorar Adiantou de alguma coisa Fazer isso? Não Acho que talvez Para explorar os esgotos Eu deva Ir em isque E comprar Uma poção De veneno Vou fazer isso É lá em cima Que eu compro Que eu compro a poção Aquecimento Nenhuma delas É cara Então Vamos ativar o Elixir Antiveneno Tinha Algo Que eu precisava Forjar Ainda em isque Eu posso Forjar Isso daqui Selo da carta De sangue Dá o crítico Eu vou forjar Por mais que eu gaste Algo bastante valioso Só para ver Como vai ficar Aqui Se vai ganhar Alguma outra Descrição Selo Selo da carta De sangue Não ganha Outra descrição Então vendo a descrição Neles na lógica Eu consigo Saber De qual é Aqui também Mas ainda assim Pelo menos Comprei Agora com essa Antiveneno Aquele menininho Ai caralho Agora que eu vi Que a minha A vida Tá Aqui é o bondinho Putz É lento Não Calma É verdade Aqui Em isque É na de baixo Também Nossa Aqui pode ser Um bom lugar Para fazer explorações Porque no fundo Dessa parte Aqui Tem um bagulho Que Ele não pode melhorar mais A minha arma Esse aqui É o último item Esse aqui é o último item E só faltava uma arma Não Ele é só evolução Mesmo Beleza Beleza Vamos descer Vamos descer Porque aqui embaixo Eu tenho certeza Que tem uma Já está em 100% De questão de exploração Mas lá embaixo Tem uma parte Que eu preciso Que eu preciso Não vou perder tempo Eu sei que eu preciso Dessa habilidade Nova Para passar E é aqui do lado Eu odeio o lugar Eu odeio o lugar Lá para fora Mas eu fiquei na dúvida Por um segundo É aqui Vai Não dá Tá Vai ser um pé No saco Será que muda? Não Eu odeio o lugar que não ia dar tempo. Alguma coisa do apostador, vamos ver o que é. Provavelmente é um item de sorte também. Talvez seja até melhor do que essa do monge que eu tô. Mais 5 de torta e 3 de agilidade. 24% de chance de crítico e 15% de chance de crítico no inimigo. 3 quilos de segredo garantem uma rachadura. Eu não sei o que é uma rachadura. A gente vai usar os trapos do apostador e já estão em nível 3. Tá, eu acho que com isso eu peguei tudo que tinha aqui. Se eu não me engano nas minhas contas só falta mais um membro da minha tripulação. Só pra ter certeza mesmo que não tinha nada. Tá, esse relógio ele tem ainda mais agora que eu estou com a roupa que dá mais sorte ainda. ele tem muitas vantagens mas a desvantagem dele é pesada também. Ah, poderia também ter uma coisa aqui. Não tem, né? O maldito. Vamos com cuidado porque, né? Já morri algumas vezes por causa do do maldito relógio. Poderia ter ido. Mas beleza, pegamos o item que havia ali. Agora eu posso retornar a ishi. eu errei o lugar. É algo que não faz diferença. Na verdade faz sim. Eita! Que combo bizarro! É aqui que não faz diferença. Na verdade faz. Olha só. Será que da outra vez eu só subi rápido o suficiente pra que não fizesse diferença? Ou faz tempo que eu não passo por aqui? Faz tempo que eu não passo por aqui? Tô perdidinho! Aí, beleza. Voltamos a ishi. E pra cá é um lugar que eu acho que eu não posso ir mais por causa do do desabamento. Tá vendo? E esse daqui eu não posso quebrar com o soco de fogo. Tudo bem que eu não estou com o soco de fogo equipado. Ainda bem, eu não posso quebrar aquele ali com o soco de fogo. Tá voltando a ishi. Vamos salvar porque, né, regenera toda a minha vida e agora eu vou pelos esgotos que ainda estão em 80%. É a minha melhor aposta no momento são os esgotos. porque eu acho que o resto eu já devo ter feito. Então, como eu ainda vou ter que explorar os esgotos, a gente pelo menos conseguiu uma boa parte da nossa tripulação agora. Como eu ainda vou ter que explorar toda a parte dos esgotos, ver o que vai estar acontecendo de fato, ainda tem esse tal de um buraco. Olha só. Tem um outro lugar que eu não tinha ido e aparentemente eu não tinha como ir antes de ter essa habilidade. Então, maravilha. Achei mais alguma coisa. Tá ótimo. Mas eu vou encerrar por aqui. No dia de hoje, na próxima, a gente continua explorando esses dois lugares que eu sei que ainda falta para explorar. E se você chegou até esse ponto do vídeo, considera se inscrever no canal, já deixar um joinha no vídeo, comentar aí o que vocês estão achando do jogo. Podem dar sugestões para tradução também. As sugestões chegam até os tradutores. E aí na próxima eu estou de volta para explorar essas regiões aqui que ainda faltam. Muito obrigado então a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau.